Nós vamos passar para a próxima sessão que é a da apresentação do livro. Eu vou apresentar o autor do livro e convidá-lo a juntar-se aqui no palco. É o André Luna Leão. O André é das pessoas mais conhecidas na comunidade de Spectrum portuguesa. O André é da casa, como eu costumo explicar. Ele é conhecido no mundo do Spectrum em Portugal por ser o fundador do Planeta Sinclair. Mas é também membro da Associação de Gevação Spectrum, que o Dr. Pedro Cardoso já hoje aqui referiu, que é a associação que, com o município, dinamiza o Museu Louve. E agora o André é também autor de um livro. Não é à toa que lhe chamaram, num jogo que já foi feito, que a personagem principal é do André, o Restless André, ou seja, o incansável André. O André teve contacto, pela primeira vez, com o ZX Spectrum de um primo, numas férias em 83, na casa dos avós. Diz-nos que ficou fascinado com o Football Manager, e a partir daí os jogos de estratégia, wargames e gestão desprodutiva ficavam como paixão. Teve o seu primeiro Timex 2048 em 85, prenda de aniversário da mãe e passado muitos anos depois de deixar o Spectrum, voltou então a entrar nesta área em 2015, quando criou o Planeta Sinclair. E agora criou um livro. André, força! Sim, força! O microfone está a funcionar? Não sei. Está. Ok. Muito bem. Isto, nenhum de nós tem experiência nem a escrever livros nem a apresentar livros. Portanto, isto vai ser novidade para os dois. Eu, o André, na minha apresentação que vou já fazer, o André, na altura, quando falámos disto, desafiou-me para escrever o prefácio do livro. Também foi o primeiro que eu escrevi um prefácio do livro. Portanto, isto foi tudo novidade. E eu vou tentar contar-vos então um bocadinho a história desse processo e tentar explicar-vos porque é que eu acho que este livro é extremamente importante por muitos aspectos. Naturalmente, deixando depois para o André explicar a parte mais do sumo da obra. E, portanto, vai ser esta a nossa sessão. Portanto, eu pedia para colocar bem a minha apresentação. E, muito bem. Vamos então começar. Ok. O livro é a primeira vez. É a primeira vez para o museu. A primeira vez é o primeiro livro que é lançado com a chancela do museu. Nós, como já foi hoje aqui falado também de manhã, nós não olhamos para todos os desafios como uma oportunidade de deixar um marco. E escrever um livro é uma coisa que fica para a história. E, portanto, queríamos que fosse uma coisa extremamente importante. E, portanto, quando a oportunidade surgiu, não hesitámos. Ainda por cima, sendo feito com alguém que eu conhecia muito bem o trabalho e, portanto, e que mais do que ninguém conhece bem esta história que está aqui a ser retratada. O mérito é do André. Naturalmente, o livro e todo este trabalho que se resulta de anos e anos de investigação é dele. Obviamente, com muitas pessoas que o ajudaram. Porque o André, o que conseguiu fazer aqui, e não é fácil, foi dinamizar uma comunidade. O André, ao criar o Planeta Sinclair, que é um dos blogs internacionais mais conceituados, e com uma questão. É escrito em língua portuguesa. O que, muitas vezes, é uma dificuldade para a internacionalização dos projetos. O que é certo é que é dos blogs internacionalmente mais conceituados. É usado como referência por muitos outros meios, quando querem referir o que é que está a acontecer nesta área. Organiza, também nos envolvemos, mas organizamos o GOTY, o Game of the Year, que é uma espécie dos Oscars, dos Jogos de Spectrum, que nós queremos transformar nos Oscars. E, portanto, aqui o mérito do André em dinamizar a comunidade. E, obviamente, o agradecimento que acho que todos faremos às pessoas que vão ajudando, identificando os tais cassetes perdidas, que, estranhamente, ainda continuam todas a funcionar. E, portanto, o André faz aí a magia dele e recupera as coisas. Mas, atenção, isto, obviamente, é uma coisa que pode ser frustrante. E é óbvio que há momentos em que, se calhar, dá vontade, não de rasgar o livro, mas de se chatear, de enervar. Portanto, faz parte de qualquer trabalho deste tipo. Mas é muito importante que a gente perceba que, muitas vezes, a nossa ajuda permite que, depois, obras como esta surjam. E, portanto, às vezes, pequenos gestos têm uma importância enorme. E, portanto, aqui eu gostava de destacar a necessidade de todos de ajudarmos nisto. André, esta parte, tu não viste a apresentação, portanto, esta parte, se calhar, não te lembras. Eu começo a ficar um bocado assustado, porque eu ligo muito a coincidência. E fui, quando estava preparada a apresentação, fui ver... Eu sabia que eu tinha tido uma conversa contigo, em que tu me disseste, queres publicar um livro, ou não sei o quê, vamos fazer. E o André tem uma característica que eu acho assustadora, que é, eu, quando meto uma ideia na cabeça, normalmente, não paro e levo-a para a frente. Mas ele faz isso a uma velocidade que me assusta. Porque ele, depois de me dizer isso, passado pouco tempo, o livro já estava completamente estruturado e os capítulos a aparecer. A primeira conversa que eu encontro, nossa, no Messenger, foi, precisamente, a 23 de Agosto, às 20h20, mas às 11h03 da noite. Curiosamente, nós estamos a 23 de Agosto de 2022. Se tu for já o teu Messenger, vais ver que isto é verdade. Estamos às 11h da manhã, isso foi já a coincidência. Mas, portanto, demorou, se calhar, mais do que a gente pensa, mas porque foi o processo todo de afinação do livro, não foi o de escrita. Porque os capítulos estavam escritos, a maioria deles, passado dois meses. Qualquer coisa eu já estava a perceber. Agosto de 2021, estava terminado. Estava terminado em Agosto de 2021. Então, andámos o primeiro ano, basicamente, a dizer, ok, vamos fazer? Vamos. Ou vai fazer? E apareceu com tudo feito. E depois foi o aprimundar. E, portanto... Mas é engraçado perceber como é que este processo nos trouxe até aqui. O livro, que está disponível ali, depois, na outra sala, portanto, o livro que se chama Os Programadores Portugueses e que tem, obviamente, o apoio do município de Cantanhedo e que está por trás do museu. Tem o apoio dos nossos apoiantes que fazem estas atividades todas acontecer, como a Critical e a Red Light. Eu sei que vinha gente da Red Light de manhã. Está ali o Miguel. Muito bem. Obrigado, Miguel, pelo apoio que têm dado e também aqui. Tem aqui duas entidades que eu queria destacar. Uma, um cobrador da Câmara de Cantanhedo, o Mário Martins. O Mário é a cara menos visível da maioria das coisas que a gente faz. Portanto, o aspecto do museu e tudo isso vem do trabalho do Mário. Ele está também presente. Portanto, destacar aqui o trabalho de paginação que foi feito pelo Mário. E destacar o trabalho, por acaso, de uma empresa também local, que foi quem nos conseguiu fazer o livro em tempo recorde e dentro das restrições que tínhamos. Portanto, destacar aqui o trabalho da tipografia Batista, de Zé Batista. Portanto, gostava pessoalmente de o fazer. O meu último slide é basicamente para dizer uma palavra. Uma palavra que, para mim, é a descrição deste livro. E eu, no prefácio, falo nisso. Este livro, para mim, é uma enciclopédia. É uma bíblia, usem a palavra que desevem, mas é a obra de referência sobre os programadores portugueses. O que é que nós estamos aqui a falar? Há alguns livros escritos por pessoas, nossas amigas e conhecidas, o Ivan Barroso, o Nelson Zagallo, que abordavam, ao de leve, o que é que existia de jogos produzidos em Portugal para a plataforma, para os computadores Sinclair. E, obviamente, ao dizer isso, estamos a dizer também Timex, naturalmente. E que falavam em números muito pequenos que se conheciam de coisas. Toda a gente conhece o Alien Evolution, do Paulo Carrasco, eu não sei se ele chegou a vir ou não, do Rui Tito. Toda a gente conhece um conjunto destes jogos. Mas fazer um levantamento exaustivo era uma coisa que nunca tinha sido feita. E nós passámos de um conhecimento de 20 ou 30 coisas para quantos? 700. Mais de 700. Isto é o trabalho de anos e anos de alguém que vai, todas as oportunidades que tem de apanhar algum software que nos emprestam, ou oferecem o que quer que seja, que vai preservar esse software. Muitas vezes coisas tão simples como, e estou-me a lembrar por causa de pessoas que estão aqui também na sala, o mesmo jogo que até já existia, mas com um ecrã de carregamento diferente. Ou o mesmo jogo, mas a master tape do jogo, porque a gente sabe que depois foram duplicadas a partir daí. Isso só é possível porque as pessoas se vão associando. Aqui, não vou dizer isto com o intuito de puxar qualquer tipo de mérito, mas para dizer só o seguinte. Porquê é que é tão natural a parceria entre o Planeta Sinclair e o Museu? Porque o Museu tem de ter uma componente muito forte de preservação, e eu vou falar disso. A preservação de software do Museu é feita pelo Planeta Sinclair, ponto final. Não somos nós que a fazemos. Portanto, sempre que alguém nos oferece alguma coisa ao Museu, o que nós fazemos é pegar nas cassetes e vão todas para o André, ou para a equipa dele. São preservadas. Se forem oferta para o Museu, voltam para o Museu para ser inventariadas, processadas e expostas. Se forem para devolver às pessoas, devolvemos sem qualquer problema. As cassetes daqui a 10 ou 20 anos, não têm nada. Hoje ainda se conseguem restaurar, fruto de, eu costumo dizer que é quase magia, mas conseguem se restaurar a todas. E, portanto, eu com isto queria só destacar, esta é uma obra essencial que pela primeira vez vem, então, retratar o que é que foram os loucos anos 80 e 90 a nível de produção de software para estas máquinas. Mas quanto ao conteúdo agora e o que é que queres destacar, isso passava para ti, André. E, portanto, força. Ora, bom dia a todos. Em primeiro lugar, os agradecimentos, claro. E está aqui o João e o Museu que me permitiram realizar este sonho que foi escrever um livro. A Câmara Municipal de Cantanhete, claro, e o Mário Martins, não sei se está aqui. Está ali. O Mário foi o paginador, fez esta capa com a qual me identifico completamente. Portanto, o Timex 2048 foi o meu primeiro computador e quando vi esta capa, pronto, adorei logo. Aliás, eu disse ao João, o João também gostou bastante. Portanto, identifico-me muito com o trabalho feito pelo Mário. Por fim, a Ana, não está aqui, mas a Ana foi quem fez a revisão dos textos. Portanto, ela não percebia nada de computadores e continua a não perceber. Mas, teve que ler o livro. Exato. Quando é que isto começou? Isto começou em 2017, quando... Até é uma história engraçada. Eu tinha um equipamento de paintball em casa que já não utilizava e vi um anúncio num site de vendas. Tinha um computador, tinha uma impressora que, por acaso, foi impressora que depois até veio aqui para o museu, que o João não tinha. E no meio tinha um lote de cassetes. Eu comprei pelas cassetes porque parecia-me ter lá coisas engraçadas e tinha. E, quando vou a ver as cassetes, encontro um jogo português. É um jogo que não tem nada de especial. Portanto, era um clone do Snake, o serpente. Mas que ainda não estava preservado. Eu estive depois a pesquisar um pouco. A ver como é que poderia converter uma cassete com 35 anos. Como é que poderia converter para um ficheiro digital. E consegui, através de software de captação de som, depois um software para fazer a conversão para um ficheiro que seria lido pelos emuladores. E consegui fazer a conversão e a preservação deste jogo. Eu depois coloquei o jogo no Planeta Sinclair e a reação foi muito boa. Foi muito melhor do que aquilo que estava à espera. E, no fundo, foi o impulsionador, depois de todo o trabalho que fomos fazendo, de preservação de tudo o que vinha a seguir. Neste momento, em 2013, com o trabalho pioneiro do Ivan Barroso e do Nelson Zagal, estavam documentados, obviamente conheciam-se mais jogos, mas estavam documentados cerca de 30 programas e jogos para os X-Spectrum feitos em Portugal. Havia outros programadores conhecidos, como aquele que participou no Elite e no Jairan. Mas jogos inteiramente criados por portugueses não existiam muitos, ou pensava-se que não existiam muitos. Cinco anos depois, nós, neste momento, temos uma lista superior a 700 e, se formos contar com os taipins, são mais de mil. Além disso, isto é um processo dinâmico. O João já disse, nós terminámos de escrever o livro em Agosto de 2021. Ainda fiz uns acertos depois, até final do ano, com novos trabalhos que fomos encontrando. E, desde lá até agora, já encontramos mais, se calhar, duas dezenas de programas. Nós fizemos acertos antes de ir para a impressão, para aí uns dias, antes do Mário teve a ajustar coisas. Exatamente, o Mário teve constantemente a acertar, porque eu ia encontrando novo material. Portanto, ainda agora, semana passada, chegaram mais umas cassetes com mais alguns programas portugueses. Atenção, não é só jogos, são também programas que vamos preservar. Aliás, já os preservei, vão depois ser disponibilizados. Neste momento, temos uma lista superior a 700 programas feitos por portugueses. Obviamente, não estão todos preservados. Temos cerca de dois terços daquilo que conhecemos preservado. Mas, já conseguimos da Timex, da Astor, da Log, programadores portugueses como o Libânio Guerreiro, o cientista Eurico da Fonseca. Portanto, conseguimos fazer preservações impensáveis. No início, conseguimos o Play for Peace, que era um jogo que estava há muitos anos para ser preservado. E todo este trabalho que eu fui fazendo de preservação das cassetes, foi, no fundo, foi aquilo que eu depois passei para o livro. Mas, atenção, ninguém se assuste, porque já te perguntava uma vez, numa entrevista em que eu também estava, e tu ainda tens muito que encontrar. Tenho, tenho. O trabalho não para aqui. O trabalho não para aqui. E sempre que me chegam com cassetes novas, eu encontro coisas novas lá. Portanto, há sempre novas surpresas para serem encontradas. Estas são inglesas do Rabbit Hole. Viva atrás sempre da nova variante. Exatamente. Sim, além das variantes. Além de que, ainda temos cerca de um terço por encontrar. E estão aqui jogos famosos, como, por exemplo, o Helly Food, que ainda não está preservado. Quanto ao livro. O livro vai ter uma, tem uma ordem cronológica, obviamente. Começa com o prefácio do João. E o João agora entalou-me entre aspas, porque ele vai ter que escrever um livro. Eu também vou entalar, porque ele vai ter que escrever um livro. E o prefácio vai ter que ser escrito por mim, não é, João? Portanto, vou ter mais trabalho para a frente. Depois, temos um pequeno capítulo sobre a preservação. Por que é que a preservação é importante? E o João tocou já neste assunto. Que é, nós temos uma K7 nas mãos. A K7 está a durar muito mais do que aquilo que pensávamos. Portanto, 40 anos depois ainda conseguimos recuperar o que lá está dentro. Mas isso não vai ser para sempre. Portanto, a K7 tem um período de vida finito. O que é que acontece? Se tivermos a K7 na mão e não for preservada, mais tarde ou mais cedo o conteúdo vai estragar. Se for um conteúdo inédito, não vamos ter possibilidade nunca de recuperar depois aquilo que lá está dentro. E quem tem a K7 fica com o mundo nas mãos. Portanto, quer para nós, comunidade, que queremos ver aquele material preservado, quer para o próprio dono da K7, tem todo o interesse em que veja o trabalho preservado. Quando falamos em K7, falamos também nestes esquetos. Também temos aqui o trabalho do FDD, do sistema de discos da Timex. Havia jogos e programas específicos para esse sistema. O livro tem uma... segue uma ordem cronológica. Começa depois com o primeiro período do GX81 e do Timex Sinclair 1000. Houve programas portugueses para esse computador. Não são muitos, se calhar duas, três dezenas. De qualquer forma, eles estão documentados e a maior parte até está preservada. É engraçado que o primeiro período do GX Spectrum e do GX81 está melhor documentado e temos mais material do que depois aquilo que apareceu mais para a frente. O livro contempla os trabalhos mais importantes. Tem uma pequena síntese de cada período onde falamos em geral dos trabalhos, mas depois falamos sobre os programadores e trabalhos mais relevantes. É engraçado que estamos na era da internet, portanto é fácil, é relativamente fácil agora encontrar, se as pessoas ainda estiverem vivas, obviamente encontrá-las e falar com elas. E eu consegui falar com a maior parte das pessoas que estão no livro, que me deram testemunhos muito, muito interessantes. Inclusive é do professor Aurélio Fernandes, que eu estou sempre a falar, é um professor que vive em Coimbra, que tem mais de 90 anos e continua interessado nisto. Portanto, ele mandou-me até as suas cartas e todas. Conseguimos preservar uma boa parte dos seus trabalhos e tem aqui um testemunho no livro impressionante. Ou o caso do Zé Oliveira, que fez o primeiro jogo conhecido pelo GX Spectrum. O caso do Domingos Silva, também que fazia programas nos anos 80. E que voltaram todos ao ativo e que neste momento, graças a este trabalho e a este dinamismo que está a acontecer, voltaram a programar para o Spectrum. Se me permites aí, acho que é importante destacar pelo sítio onde estamos. Zé Oliveira, que agora até está a preparar um concurso de programação, que também incentivar isso tudo. Mas tem uma ligação a Catanhete, que é uma pessoa, portanto a pessoa que fez os primeiros jogos que se conhecem de Spectrum, é uma pessoa que viveu na Tocha, depois foi para o Norte, para Braga, já visitou o museu, quando ainda estava em construção, antes de abrirmos o museu. É, exato. O Zé Oliveira está muito interessado. Ele lançou agora até um concurso que nós apadrinhámos, o Museu e o Planeta Sinclair, que decorre até setembro, em que está a incentivar as pessoas a programarem. Depois, falamos um pouco sobre a literatura que, obviamente, não nos estamos a esquecer dos nossos programadores, e temos aqui alguns, o Filipe, o Rui também está aí, que já ouvi. E eles também estão contemplados no livro. Depois temos a parte da literatura, porque nós também fazemos a preservação da literatura, não é só do software. Portanto, normalmente, quando o João recebe revistas e jornais que é para preservar, ele entrega-me e fazemos. Aí, nas nossas conversas, quando começou o livro, é engraçado que as tuas mensagens é precisamente do momento em que a gente teve acesso à Clube Z80. Clube Z80, sim. E foi através da Clube Z80 que consegui descobrir muito material. Por fim, o que é que... O trabalho, o livro, acaba com a base de dados toda que deu origem, no fundo, ao que aqui temos. São mais de 700 nomes que lá estão organizados por 4 capítulos, Timex, Astor, o exercício 81 e depois no geral, onde podem consultar todos os trabalhos conhecidos que foram feitos para o exercício espectro em Portugal. Antes de terminar, dois pontos que eu gostava aqui de falar. Nós temos também, no museu, o Fanzine. O Fanzine reúne alguns trabalhos que... Os novos trabalhos foram aparecendo, as novidades, também do museu. E ele é distribuído gratuitamente, não aqui, ele está lá no museu. Normalmente não tem uma cadência muito regulável, ele sai em dois números por ano. Obviamente que o novo número tínhamos que lançar nesta data simbólica e, obviamente, tinha que ser Sir Clive Sinclair na capa por todas as razões. Foi aqui um desenho feito de uma amiga minha, a Teresa Marques, que gostei muito e que coloquei na capa. Portanto, o Fanzine está disponível no museu, é só lá ir pescar. Por fim, às 14 horas, vamos lançar online um jogo que ainda estava dado como perdido. É um jogo muito, muito importante. Saiu já num período tardio do Z6 Spectrum. Da primeira fase, em 91, foi escrito pelo Libânio Guerreiro. Só há pouco tempo é que o descobrimos. O Libânio encontrou umas esquetes em sua casa, mandou-me, conseguimos, com a ajuda do Ricardo Reis, recuperar este jogo, que, inclusive, estava disponível nas escolas portuguesas no início dos anos 90, pelo menos de Lisboa, que soubemos, e às 14 horas o jogo vai estar disponível para a comunidade. Estava em Lisboa porque era no âmbito do projeto Minerva, que foi o projeto que introduziu as tecnologias de informação, de alguma maneira, nas escolas, e que, como já foi... Quando nós começámos este trabalho todo em 2019, tivemos o professor Dias Figueiredo a falar, que era o mentor nacional do projeto. E cada região tinha autonomia para escolher os equipamentos que utilizavam. A zona do Lisboa, durante muito tempo, usou equipamentos Timex, e, portanto, daí este software ser feito em disquete para o sistema FDD e aparecer em Lisboa... Nessa altura, acho que nem conheciam, nem sabíamos da existência deste jogo. Pelo menos não falámos na altura. Mas que é um jogo que, atenção, não é um jogo qualquer, porque tu classificas o jogo como dos mais importantes... É talvez o melhor jogo português que fizemos. Pela sua profundidade, pela sua relevância em termos educativos, em termos de história de Portugal, pelo seu grafismo, tudo está... Portanto, é um jogo fabuloso. Ainda não temos a versão para o Spectrum, já é a versão do FDD. Mas que os emuladores conseguem pô-lo a jogar. Depois temos aqui o Filipe, que está aqui connosco. Já estamos na verdade. É o responsável pela futura conversão deste jogo. Ele já começou a tratar desse assunto, mas vamos ter o jogo depois para o 128K disponível para a comunidade. Muito bem. Ora, nós, do ponto de vista do tempo, temos sete minutinhos antes de irmos para o intervalo e para os autógrafos e tudo isso. Portanto, a questão... A pergunta é se há perguntas da audiência e alguém queira saber alguma coisa do livro. Seu Rui Morgado. Não digas mal da Timex agora. Cuidado. Bom dia a todos. André. Eu trabalhei na Timex de 81 a 87. Mas houve um período em que eu trabalhei numa empresa própria. E nesse período eu desenvolvi toneladas de assembler. Alapate. Alapate significava que desenvolvi um hardware onde eu carregava o assembler. Tinha uma rampa de LEDs que permitia diagnosticar o que é que o assembler estava a fazer. Porque eu não conseguia fazer breakpoints. Não conseguia fazer nada. Pronto. Eu tenho essas cassetes. São todas inéditas. Eu não terminei. Uma das cassetes tem o código do placar desportivo do futebol clube do Porto. Deixem-me juntar as pontas. O Rui... A empresa então era a Dixtronic, certo? Exatamente. O Rui foi a pessoa que doou ao museu as coisas que estão em exposição na zona que eu tenho lá que digo que é precisamente coisas que vieram ou da fábrica ou coisas relacionadas. Do haste aquele equipamento que era usado na fábrica para fazer o debug ou código subscípio ao processador. e está lá a foto do estádio das jantas na altura com o painel e o equipamento que permitia controlar o painel da Dixtronic. Pronto. Nessa fase que foi de 84 era 86 que eu estive fora da Timex 85 eu estive fora pronto era baseado no TS 1500 era o melhor hardware que a Timex fez era o TS 1500 eram uns passadores de mensagens uns placares eletrónicos baseados em LEDs tinham o TS 1500 eu tenho esse assembler todo o TS 1500 gerava as mensagens elas eram ser realizadas a um megabit num cabo e passavam no passador eu mando-vos as cassetes. Tive a felicidade de encontrar o engenheiro João Melo das notícias de Portugal e aqui com o meu amigo António Nóbrega e o Abílio Pita Pereira que não está aqui mas que também manda-me uma mensagem de agradecimento desenvolvemos um interface de Telex e acoplámos aquilo a um espectro e fizemos uma rede de difusão noticiosa via Telex em Portugal. Já deste ao museu que também dei à exposição. eu terei alguns uma cassete ou eventualmente já uma disquete se não tiver eu o Nóbrega eles não têm eventualmente uma E-Prom porque eu ainda tenho eu tenho umas dezenas de caixas de suco e eletrónica em casa dezenas ou o Abílio o Abílio também tem muita coisa pronto depois da Timex falaremos do Pedro Esteves de qualquer maneira estamos a falar de softwares e programas feitos também em Portugal já agora deixem-me então peço desculpa perdi aqui o microfone só quero explicar o Nóbrega que eu não conheço pessoalmente falámos longamente ao telefone é a pessoa que fez a conversão do Time Word portanto o que deu origem ao Time Word ao processador de texto em cartucho da Timex e que tem o nome no cabeçalho do código como a gente já verificou depois mais tarde a Notícias de Portugal foi fundida com a Lusa ou melhor foi fundida com a não me acordou agora o nome e tornou-se a Lusa e também existe o Lusa News portanto houve uma primeira fase que era o NP News e depois o Lusin News nós vamos arranjar as cassetes as disquetes porque são tudo coisas inéditas quer a nível nacional quer a nível mundial houve um livro recentemente lançado pela Lusa em que há lá um capítulo sobre o Lusa News fala já tenho mais um para o Próquio era só isto não procuramos a posteridade nada disso eu ontem estive com as cassetes eu trago uma pequena lembrança para o João e disse assim vou levar as cassetes mas depois pensei o João olha para isto e diz assim é cego posso fazer uma uma piada cego o conselho da tua esposa vem-me livre da tralha quando a gente se conheceu ela disse que eu era o melhor amigo porque eu tirava-vos a tralha porque eu dei um saco eu dei um saco dos garantos do IKEA de coisas só João obviamente em nome do planeta Sinclair só posso agradecer e vamos fazer a preservação desse material todo obviamente que isso vai se calhar obrigar-me a escrever uma segunda edição do livro vamos ter que atualizar atualizar já agora a base de dados que está no livro nós vamos também em breve disponibilizá-la para o público para a comunidade porque o nosso interesse é que as pessoas também vejam o que é que falta e todos conseguimos contribuir para esta causa comum que é termos preservado todo o património ou quase todo o património histórico do nosso país portanto em nome do planeta Sinclair agradeço desde já elas estão perdidas para mim elas estão perdidas eu não tenho hoje em dia não tenho nenhum equipamento onde as lerem não tenho sinceramente não tenho nenhum speck enfim não é porque não possa ter não é? claro dei as placas não tenho nenhum emulador mas no dia deste tenho de fazer download e ontem estive com elas na mão deitei algumas coisas fora ontem não tenho os cadernos da Timex lamento João olha tenho dois cadernos da Timex mas é de outro período isso vai ser importante porque a gente estava a contar com a documentação da SCLD e eu pensei que eras tudo que ias conseguir eu tive mas falaremos a gente a gente à tarde vai ter a sessão da Timex fala disso André conta com as nossas muito obrigado muito obrigado o que eu consegui reunir e enviar para vocês obrigado vamos combinar isso então muito obrigado temos um minutinho mais alguém tem alguma questão comentário que queira fazer temos aqui um eu sei que já disseste que o trabalho é sempre um work in progress e vão sempre surgindo coisas novas falaste também na base de dados assim daquilo que se conhece o que é que o que é mais o que é que falta que seja mais óbvio ou seja o que é que andam à procura neste momento com maior intensidade o Hellifoot o Hellifoot é um jogo que nos escapa nem o próprio programador o tem e nos escapa já há muito há muito tempo as partes 3 e 4 do talismã se é que sabemos que nunca foram lançadas mas pelo menos estava praticamente finalizado o trabalho gostaríamos de o arranjar há um outro jogo também relacionado com a temática do futebol que é o futebol de 86 que era vendido quase play by mail e depois no fundo ainda nos falta do catálogo da Astor e da Timex estamos a falar ainda de bastante na Astor são perto de 30 sendo que na Timex há uma complicação adicional que é não há um catálogo ou seja a gente desconhece todas as coisas que foram lançadas com a chancela Timex Portugal que o Timex Internacional conhece e depois ainda há outra questão porque a Timex também fazia-se trabalho muito em colaboração com uma empresa de pessoas ligadas que era a Alfa Micro e portanto misturam-se muitas coisas nós temos tido acesso a muita informação mas o que é certo é que um catálogo que nos diga foi feito isto não já aparecem curiosidades saber quanto é que custou fazer um ou outro se isso aparecem agora o catálogo é licencial ainda não existe até hoje porque a gente sabe muito bem então estamos na hora André parabéns obrigado 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 e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri